Nunca esqueça que eu te amo muito! Oi galerinha, tudo bem? O vídeo de hoje é a Totô reagindo às nossas publicações do Instagram antigo. E eu vou mostrar, fazer um tour pra vocês pelo nosso Instagram. Lá no início, quando eu comecei o Instagram, tem muito, gente. Foi por causa da bonita aqui, viu? Ó, o nosso Instagram. Depois, se vocês quiserem me seguir, ó, Daiane Brito. E tem o da Totô também. E aí, aqui eu posto várias coisas, ó, da nossa vida. Rotina, então, se vocês quiserem, ó, fotinhas, tem vídeos e nananã. E aí, eu vou tentar ir lá embaixo, ó. Essas aqui são fotinhas recentes, filha, ó. Eu vou ir lá. O que é eu? Eu vou ir lá embaixo, olha o tanto de foto. Olha isso. Aí é onde que eu tinha seis anos. E aí, eu vou lá embaixo, quando ela era bebê, tem até foto do bumbum dela. Não, mãe. Tem? Tem? Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Então, vamos voltar. Vamos mostrar pra galera. Vamos voltar lá embaixo, ó. Eu tenho foto do meu bumbum. Recém-nascida. Tipo assim, com semanas de vida. Mamãe. O quê? Envergonhada. Vai aparecer. Hã? Envergonhada. Eu estou agora. Imagina esse menino. Ah, não. Oh, meu. Nossa. Imagina o menino. Não, tira isso. O bumbumzinho. Olha isso, gente. Não, agora eu estou neném. Agora eu estou neném. O bumbumzinho dela. Mas era... Se você era... Muito pequenininha, filha. Tem muitas fotos. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Que beijo é esse? Era dia do beijo. Então, ó. A tuto vai reagir às fotos mais antigas e aos videozinhos mais antigos. A gente vai voltar lá em Baixão no ano que ela nasceu. Em 2017. Então... Ah, chegou. Aqui a foto do bumbumzinho dela. A primeira foto, gente, do Instagram foi essa foto aqui. O bumbumzinho. Ah! O que você acha dessa foto? Deu nota 8. Olha a diferença dessa criança de antes e hoje. Ah, que bonito. Ai, vamos ter um outro? Eu sou bonita, mas ninguém. Olha! Gente, olha a Antonella na balada, cara. Eu na balada? Sabe? Eu não tenho nem idade ainda. Vou mostrar pra eles primeiro. Olha isso aqui. A Antonella foi vista na balada, gente. Estão vendo? Vocês estão vendo isso aqui? Prova. Vou botar de castigo. Antonella na balada. A Antonella é a sua mãe doida. A sua mãe doida. A minha cara. Foco na cara da tutora. Deixa eu ver a minha cara. Deixa eu ver a minha cara de novo. Não tô acreditando. O que você achou dessa foto? Ai, eu dou nota 10. Na balada sem saber. Eu dou nota 10. Agora a Antonella, como se não bastasse na balada, agora ela é um café da manhã. É fofinha, vai. Olha aqui, dentro da xícara. Tive uma ideia. Vamos reproduzir fotos? Deixa eu ver de novo. Não, reproduzir não. Ai, eu boto uma roupa de balada nela de novo e a gente reproduz fotos. Olha essa foto, gente. Foi o seu primeiro sorrisinho que eu consegui pegar. Eu amo essa foto. Tá até ali na parede, né? Ó, eu amo muito, 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 muito essa foto. Essa é a minha mãe, inventa cada coisa, né? Mãe, olha eu no E. Tô querendo. Olha eu no E. Olha, Totô, no E. O que você tem no E? Olha no E. Você é o risquinho do E. Calma a música. Essa música. Socorro, Deus. Socorro, quem me salva dessa mãe? Olha o seu olho azul. Eu não tenho olho azul. Olha o olho da Totô, era azul, gente. E eu fui abandonada ao sol, eu sou adotado. O que? Eu não tenho olho azul. Para! Alguém trocou a minha filha. Você não é minha filha. Você não é minha filha de verdade. Então eu vou pra esse canal. Vai, tchau. Vou botar ela na rua. Ela não é minha filha, minha filha tinha olho azul. É, eu dou nota 10. No cinema, assistindo filme, ó. Pitiquica já foi no cinema. Mostra pra eles primeiro e depois pra mim. Mostra pra eles. Olha, aqui foi uma montagem, que é a mamãe. Como a mamãe, ó. Como a mamãe arruma o cabelo. Como o papai arrumava. Como a Titi e como a vovó. Olha o que vocês gostaram mais, gente. Que nota tu dá? Esse daqui foi a mamãe que arrumou. Nossa, papai. Nossa, papai. Exagerado. Não, eu preferi o seu, mamãe. Esse daqui tá precisando de homem. Olha esse aqui. Olha esse aqui. O que você acha? Você teria vergonha de uma fotinha dessa? Não, né? Não. Olha o vídeo dela falando. Esse tem som agora. Não conseguia falar, meu amor. Olha, eu tô inédito. Pegando peso na academia, meu povo. Olha. Nossa, mamãe, que mentira. Não, a boca da minha cara. Ai, Deus me aguarde. Deus me aguarde. Ela não sabe nem disfarçar. Ah, tá bonita pelo menos. Olha a Antonella ganhando massagem, gente. Só tinha uma mochinha nas costas, só viu. Vamos ver se tem mais engraxadas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Toto com a Kate. Agora eu quero ver a outra, gente, separada. Outro vídeo. Vamos mostrar pra galerinha. Olha que fofura, gente. Eu tô vendo a mãe, mãe. Olha que fofura, gente. Eu tô do tanto. Olha que a Toto é corintiana. Vocês sabiam, gente? Eu? Hoje? Eu sou corintiana, mas eu não sou mesmo. Ah, que bonitinha essa corintiana amelha. Torce pra quem é contiriano. Pra quem é contiriano, é que coloca o coração vermelho. Quem não é, coloca a cor do seu país. Olha que fofura, gente. Eu comprei essa roupinha e coloquei nela. Lógico que eu coloquei nela. Pra balada de novo, gente. Essa menina é sem vergonha. Já foi várias vezes pra balada. Olha isso aqui. De cílios pochinhos, foi pra balada. Eu vou deixar o seu negócio aqui, olha. Ah, qual que você quer ver? Eu vou deixar o seu daqui. Ah, que fofura. É um desenho bonitinho. Olha que fofura. Parece uma boneca, gente. Olha lá pra câmera. E ela rindo. E é por tudo. Eu mijava na calça. Não. Mijava, né? Você usava fralda? Outra foto pelada, gente. Oh, meu Deus. Eu não vi ainda, só vi a minha cabeça. Olha aqui. Tomando banho. Um, dois, três. Será que eu mostro pra ela? Deixa eu ver, mamãe. Ela é eu, me. É me. É me. Eu tenho que ver me. É me. É me. É me. Então eu posso ver me. One, two, three, four. Um patinho linda. Olha o seu pedinho, um de uma com a outra. Primeiro fogos da Totô, na praia. Ela amou, gente. Ela mostrou o rosinho. Ah, eu acho que as fotos engraçadinhas já acabaram. Tem muitas fotos, ó. Tem muitas fotos. Antes do meu Instagram, gente, quando eu comecei... Eu queria mexer pra mostrar pra eles. Quando eu comecei a primeira no Instagram, foi só fazendo foto dela. Dela? Posso escolher as fotos? Pode, mas aí você escolhe e mostra pra eles. A Totô vai selecionar as fotos pra vocês. Olha essa daqui, gente. Essa daqui é muito engraçada. Não. One, two, three. Dormindo. Você colocou o creme na minha mão. Sua mãe era doida. Olha aqui, eu comendo melancia. Eu comendo melancia. E me diga se você postaria quando você tivesse um Instagram, filha. Eu postaria. Olha aqui, gente, ó. Postaria no seu Instagram? Postaria, é. Mostraria pros seus amigos? Mostraria. Olha aqui, gente. Meu Deus, devorando. Nossa. Não era pra sujar. Não confia mais? Não confia mais? Não quero falar. Faz uma garantia de espaço. Já falei que eu não quero falar. O que você achou desse vídeo? O que você não falou, então? Eu quero fazer de novo. Não falou nenhum pio, cara. Ó, só dá um tonelo, gente. Ó, Instagram da mamãe. Só dá um tonelo. Olha os lookzinhos que a mamãe... Bota esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui é muito fofo. Esse aqui, ó. Esse aqui. Olha isso aqui, tomando água, né? Fingi que era, mas era água. Mamãe, eu achei uma... Você postaria? Postaria. É aquela de morena. Ó. Você gostou? Você lembra desse dia? Não. Olha você. Nossa. Minha mãe, você é muito chique. Por que chique? Mas nem chique. O que tem de chique aí? Você? Eu tava chique aí? Uhum. Ah. Hum. 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 Ai, que linda. Olha a minha pantuça. Cadê essa pantuça? Não serve mais, né, cara? Vai subindo. Sobe mais rápido, porque deve ter muita foto. Que nota você dá pra essas fotos? Ai, eu sou modelo, olha. Nossa. Que modelo. Olha que estiloso. Eu sou modelo, agora eu sou. Antes, né? Eu torcia pro Brasil, gente. Todo mundo torce pro Brasil doido. A gente mora no Brasil. Olha que estiloso. Olha esse cabelinho que eu fazia nela, que lindo. Parecia um coco amarrado na cabeça. Quente. Tu comia banana, tá vendo? Não gosto. Ó. Ah, gente. Eu comia. Olha você, grávida. Essas, acho que foi... Eu vou me encerrar por aqui, porque tem muita foto. Agora as fotinhas são quando ela... Olha lá o bichinho da gomeca. Ai, o bichinho da gomeca. Olha. Olha ela. Olha ela. Olha ele. Oxi. Olha ele. Olha ele. Tem muitas fotos, gente. Olha. 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 Muitas fotos. Não, aí... Ó, se vocês quiserem ver todas as fotos, entre no nosso perfil, ó. Mas tem muitas fotos. Não tem como a gente ficar mostrando uma por uma, ó. A mamãe fazia muitas fotos. Olha isso. O videozinho. Aqui o videozinho. Clica no videozinho, pra galera ver. Que video? Esse aqui. Aí. Sem som, por questão da direitos. Olha ela, gente. Se trocando sozinha. Ela fazia sozinha os vídeos. Olha o cabelinho, Totô. Olha lá. Tipo, o girl ever me, como as pessoas falam, arrume-se comigo. E a Totô já fazia, arrume-se comigo. Quase caiu. Olha lá, Totô. Você arruma? Ai, tira. Você fazia isso, cara? Vamos ver. Aí, tem muitas fotos, gente. Olha isso. Então, se vocês quiserem ver o resto, entrem lá no nosso perfil e vai lá embaixo. Olha essa daqui. Ó. E você gostou de todas as fotos, filha? Gostei. Eu acho, né? A reação da Totô foi boa, né? Não foi ruim. Tipo assim, não foi. Acho que eu gostava. Mamãe, o que você... Me dá uma rodadinha. Tipo assim, a reação dela... Eu sou muito baixinha. A reação dela foi boa, né? Não foi uma... Mamãe, por que você fazia isso comigo? Você gostou? Nossa, pera aí, eu não entendi. Mamãe, cadê sua cabeça? Tá debaixo do travesseiro. Quase morrendo. E eu tô indo. Eu tava dentro do meu roupão. Mamãe, você é bonitinha. Você é bonitinha? Mas você é bonitinha. Eu não vejo a Totô. Sabe o que tinha acontecido? O papai tinha falado, vai lá e fala que a mamãe é feia. Aí você falou o contrário. Você falou, mas você é bonitinha. O papai ele traz. Esse é o Totô. Que nota você dá pra esse? Você postaria? Eu postaria muito. Você mesmo fazendo foto sua. E eu amo esse, ó. A Totô fala isso aqui. Eu falo, mamãe, qual que eu quero. Vite, aqui, ó. A Totô fala isso todos os dias na hora de dormir. Nunca esqueça. Que eu te amo muito. Nossa, olha que filha essa da mamãe. O que você achou, Totô? Eu gostei. É que eu já sabia de algumas. Você já tinha visto algumas, né? A mamãe tinha te mostrado algumas, né? E tem muito mais. Muito mais? Tem algumas guardadas. Se vocês quiserem ver o resto, entra no nosso Instagram. Vou deixar aqui do lado, ó. O da mamãe, que é da Iane Brito. E o da Totô aqui, ó. Antonella Brito. É que a Totô tem um Instagram privado, gente. Mas ela só faz videozinho e é só poucas pessoas. No futuro, quando você estiver mais velha, 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 eu deixo. Não muito velha. É, não muito velha. Quando ela estiver maior, eu deixo ela... Mamãe, quando eu estiver... Pode ser quando eu estiver 15. Tá, eu deixo ela mexer. E ela que vai responder e mandar mensagem pra vocês. Quando eu estiver 15, gente, já pode abrir ela que vai ser aberta. É. E é isso. Se quiserem ver mais fotinhas, vão lá no meu Instagram que tá tudo lá, tá? Espero que vocês tenham gostado de ver a Totô baixinha, pequenininha. Inscreve no canal. Canal de quem? No seu, né? No nosso. E quem mais? E até o próximo vídeo. Deixa o like de vocês e se inscreva no nosso canal, galera. Beijos dessa doida aqui, ó. Beijos. E até o próximo vídeo. Um beijo. Hoje eu me�, que deu pior. Deu pior. Coloca aquela imagem. Um, 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 um. Ai, dei. Um, dois, três, dois.